E aí pessoal, então, bom, como vocês estão? Bom, vamos então fazer aqui mais uma missãozinha, eu tô esperando um comboio militar chegar, deixa eu pegar aqui minha... Minha RPG! Quase tá vindo... Ué, o comboio tinha... Sai de sabendo de dados especiais, Trevor. Eu quase! Comboio maldito desvioa! Vamos fazer o seguinte, vamos por cima aqui... Olha, o equipamento não deve ser destruído. Eu tenho bombas adesivas, então vou fuçar aqui, vamos no modo antigo. Agora, começou o tiroteio... Cadê? 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 Vai essa mesmo? Vai essa daqui... Bom, o equipamento tá no caminhão, gente. Eu esqueci, tipo... Atirei de RPG... Quase acertei a RPG no caminhão, pra você ter uma ideia. Ou seja, quase acertei a RPG. Vai até um valor atual de mais canceta minha. Quase acertei o RPG de caminhão, quer dizer, no caminhão, mas... Ainda bem que eu não acertei, porque o equipamento tá dentro do caminhão. Então, se não, eu teria meio que falhado a missão, se eu tivesse acertado essa RPG no caminhão. Sendo que eu vou ter que comprar algumas munições de RPG pra poder prosseguir daí. Quer dizer, pra poder fazer daí a missão lá do coisa. A gente vai fazer essa e a gente vai fazer daí uma missão com o Prank. Daí amanhã, talvez, a gente passa a missão do Volpi. Lá do banco lá de Panleto Bay. Ah, aqui é do banco lá do interior. É uma missão bem fodinha até. Então, antes, é perto um local que a gente pega esse caminhão. Não é tão longe. Muito bem até. É bem fácil pegar aí. Nada complicado. Vai ver que ele tem um painel digital. É um puta caminhão aí do exército. Se não me engano, tava indo lá pro Fort Zancudo esse caminhão. A gente interceptou ele antes de chegar lá. Então, deixa o caminhão aqui dentro. Nossa, o caminhão fica escondido. Saia do caminhão. Nós fizemos. Nós fizemos. Passamos, ó. Maquinário militar. Bom, vamos trocar pro Pranklin agora. Eu já volto aí. Pra gente poder fazer a próxima missão. Lester the Molester, bro! Ah! Ah! Voltando então aqui. Bom, vamos fazer então essa missão aqui pro Lester aqui. Missão de assassinato. Onde que tá o telefone? O assassinato na construção. Essa missão aqui é muito legal. Porém, eu vou precisar de colete. Eu vou precisar de colete. Eu vou precisar de colete. Eu vou precisar de colete e de uma arma também. Uma arma foda também. Se não me engano. Vem aqui na Munation então. Deixa eu ver por que de arma aqui eu tenho. Vixi. Meu Deus do céu. Acho que isso aqui tá. Comprar. Deixa eu ver. Ah! Esse RPG aqui é caro. Então eu vou. Então. Deixa eu ver. Comprar esse rifle. E uma A12 também. E essas armas aqui. Essas armas aqui. Essas armas tem esse mosquete aqui. Aí. Tá bom. Isso daqui acho que resolve. Ainda bem que eu comprei essa metralhadora de combate aqui que vai me ajudar pra caramba. Ainda bem que eu vou te dar. Oh! Meu Deus. Esses caras estão bêbados. Meu Deus. Esses caras estão bêbados. As pessoas passam para a frente As pessoas não conseguem nem olhar para os lados Esse é um problema Na verdade isso acontece também no trânsito real Por isso você tem que se cuidar Porém a construção não é Longe, é aqui perto Lá para o topo do prédio Bom Ah, tem um cara ali Eu vou fazer o seguinte Cadê? Eu vou pegar um cover aqui Cadê? 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 Eu vou pegar um cover aqui Sniper Sniper Vou pegar com silenciador mesmo Pá Vá Tomar para Cuidado para atravessar Sem ser atropelado Piscar aqui do GTA V Tipo Tem que ser atropelado Se você atravessar Isso aqui lembra um pouquinho O GTA Online Agora começou a parada Onde está a Enzo? Agora é tiro para todos os lados Agora é tiro para todos os lados Ahhhh Ae Pegue ele! Ele tem um poder! Onde ele está? Onde está ele? Veja lá para trás Ae Onde está ele? Eu vou pegar todos vocês fãs se eu quiser Tem um cara por trás Eu vou deixar você fora do negócio, m*********! O cara não morreu? Agora eu vou trocar de arma, porque agora vai ter um tiroteio. Bem a mais aqui. Cadê Riff? Vamos no modo furtivo? Na verdade não, porque os caras já sabem que eu tô aqui. Opa! Ele está aqui! Eu não estou jogando aqui! Onde o diabo é a banela? Eu vou deixar essa arma aqui para derrubar o helicóptero caso for preciso. Vamos de carabine. Com a carabine especial então. Tem muito cara aqui. Tem gente que vai me colocar. Tem alguém que é atento aqui! Aqui está aparecendo até mesmo um pouquinho de batalha. O cara não morreu? agora tá na hora de meter a 12 um nesses caras é engraçado então por que 12 com silenciador sendo que ela é para curta distância só funciona mesmo se o cara tiver de costas não tiver te vendo aí o silenciador funciona é uma coisa meio inútil silenciador para escopeta mas só é útil mesmo e agora isso tem mais uns caras que morrem ae bom o helicóptero o helicóptero foi derrubar derrubar ele com a metralhadora então para a metralhadora é ela também derruba também não é só rpg e outras artes também derruba no helicóptero caramba esse elevador vai ficar uma eternidade descendo mas tudo bem o importante é que nós passamos a missão agora só sair desta área só sair da área aí saímos a construção então missão cumprida bom então esse vídeo vai ficar por aqui espero que você tenha gostado então já deixe seu like comenta e favorita mais importante tudo assim então falou pessoal até o próximo vídeo falou e fui